Olá pessoal do canal Orações e Afirmações Positivas, tudo bem com vocês? Ah, eu vou ótimo, obrigado por perguntar. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como utilizar o código 580, código Agesta 580, que é o código de projeção de pensamento, para que você se livre de algum inimigo, porque uma das postagens mais antigas e famosas, inclusive aqui do canal, é relativa a trazer a pessoa amada de volta. Mas pode ser para um inimigo também, tem gente que me pergunta como se livrar de um ex que você não gosta, ou da amante do ex, de quem esteja fazendo algum mal para você. Mas como todo código, como toda técnica, como tudo, enfim, use com muita responsabilidade. Lembra lá da lei do retorno? Eu tenho um vídeo sobre também. Então não vai ficar fazendo telepatias e coisa aí à torto e à direita, pensando somente no seu benefício próprio, achando que isso mais na frente não vai ter a lei do retorno. Se você utilizar para más coisas, é evidente que vai ter. Se você utilizar para uma reconciliação, para mudar um comportamento, pensando no bem da pessoa, de vocês ou da relação, isso é óbvio que não vai ter. Agora se for sentimentos egoístas, maus sentimentos, ou até mesmo fazer mal para alguém, você vai pagar por isso, meu caro. Então se for algum inimigo, alguém que está te fazendo muito mal, sei lá, fez magia, macumba para você, feitiço, ou está te perseguindo, você pode fazer o código 580. Você vai mentalizar comigo aí a figura desse inimigo, dessa pessoa que te persegue, seja no trabalho, seja algum vizinho, enfim, seja na sua vida amorosa também, algum desafeto que você tem aí. Mas é importante frisar que você sempre deve pensar nessa pessoa não desejando coisas ruins para ela, como eu disse aí a respeito da lei do retorno, tá bom? Então sempre visualize ela se dando muito bem, indo embora e sendo feliz. Por exemplo, algum vizinho, imagina ele entrando no caminhão de mudança, feliz da vida, indo fazer a vida dele em outro lugar, ser o ex também, tá certo? E mentalize essa pessoa que você acha que faz algum mal para você, que te persegue. E vamos nos concentrar agora para fazer juntos essa repetição das 45 vezes do código Agesta 580. E aí você me pergunta quantas vezes ao dia, então. Você escolhe, mas também não vá fazer uma vez e achar que vai ser o suficiente. Faça duas, faça três, é rapidinho. Mas antes, vamos fazer um pequeno roponopono para eliminar esse problema na sua vida e fazer essa limpeza de memórias compartilhadas. Concentre-se comigo, por favor. Mantenha o foco. Pense na pessoa, sem raiva, sem ressentimento. E vamos lá. Divino Criador, eu trago a minha mente o fulano, mentalize o nome da pessoa, não precisa ser em voz alta, e limpo neste momento com gotas de orvalho as memórias compartilhadas entre mim e ele. Gota de orvalho, 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 gota de orvalho. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, Sou grato e com todo o poder da minha intenção, continuo com fulano a minha mente e inicio as 45 repetições do código Agesta 580. Continue mentalizando a figura da pessoa durante toda a meditação. Vamos lá. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. 580. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida. 580. 580. 580. 580. 580. 580. 580. 580. 580. 580, com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. 580. 580. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 580 Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580 580 580 580 580 580 Lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção. Anulo agora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção. 580. Com todo o poder da minha intenção, lhe peço que me deixe em paz. Anulo agora qualquer permissão que te tenha dado nesta ou em outra vida para estar perto de mim. Vá embora, siga sua vida e seja muito feliz. 580. Com todo o poder da minha intenção. 580. Com todo o poder da minha intenção. 580. Com todo o poder da minha intenção. Obrigado.